Bom, olá pessoal, bem-vindo, sou o Dan Robson, não é mais nada, esse likezinho, esse joinha, se inscreve no canal E você quer ir paraquedas, não sabe o que estou falando nada com nada, o que tem que estar fazendo? Warframe, Hard Babyframe, seguinte, tem a série Babyframe que é para iniciante E você que passou pela série Babyframe pelos 120 capítulos, é, 120 capítulos Você tem aqui no Hard Babyframe que é, a gente está fazendo o modo Hard, que é isso aqui, tá gente Mod Hard é o seguinte, os inimigos já estão bem, bem parrudos, hein É o seguinte, ó, vamos lá, vamos fazer um fogo cruzado aqui, ó, level 108, 110 dos inimigos, tá E vou com a nossa Garuda, beleza, não joguei muito com ela, tá, mas vamos aqui para a buildzinha E tem muito personagem que vou começar a jogar mais e mais e mais para trazer umas builds melhores para vocês, tá Então, lembrando gente, isso aqui é uma buildzinha boa que dá para jogar, tá Naquela build, mas dá para jogar bem, tá Seguinte, há uma coisa que tem na Garuda, antes de eu esquecer, é o seguinte Se você vir aqui, ó, tá vendo, na melee E vou equipar aqui, vou deixar o vazio aqui, ó, gente, ó Se você deixar o vazio aqui, ó, equipar Ela vai mostrar essa aqui, ó, tá vendo, ó, lá, tá vendo, ó Garras da Garruda Se eu colocar uma melee aqui, ó, qualquer, ó Ela já não aparece, tá vendo, ó Porque, se você não tiver nenhuma melee Tá, ela vai estar habilitando a outra Que é a que vem com a build, né Mas vale a pena já você deixar ela Não é aquela arma, mas Tem quem gosta, né Ela não é fraca, tá, gente Mas tem umas melhoreszinhas, tá Eu prefiro as minhas aulas aqui Tá aqui a build, tá Joguei uma coisa aqui, assim Não sei se ainda é interessante Para vocês podem testar Tá, eu prefiro ainda aqui, ó Usar a minha Devia ter uma escolha, né, gente Eu prefiro usar a minha aulaszinha aqui, ó Que já é de bom tom, tá Aqui, ó Conexão Ecauana Quem quiser, ó Já aí Dois Punho Kau 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 At Corpeador Ou Tá Ou Tá Beleza Isso aqui você compra lá Na Insetes com Ok Ok Beleza Vou aqui pra aqui novamente com ela Vou mostrar a build da minha arminha Ah, é lógico A build tá mais forte É lógico, né, gente É hard baby frame Já não é mais fraquinho, né E o bacana, gente O river era bem alto, ó Como ninguém usa muito esses mods, né Esses ríveis Ela acaba sendo Tem uma boa disposição, tá vendo Ó Olha como você vê bacaninha 90 de toques 90 e pouco 90 e pouco De status Só o eficiência de combo Caiu ali Porque eu tenho que dar uma girada, né Mas Como Quase ela nunca perde o controle de combo Então eu acho que aqui Tá sendo Eficiente, tá bom Ó Blood rush Conduct overload, né Vou fazer aqui uma De um pouquinho em ordem Aqui, ó Beleza Um combozinho, né Aí tem tipo Um pouco mais Um pouco mais de Dano Aqui é mais alcance Tá vendo Eu vou pra cá Tá Não é mencionada, né Tá Então aqui tem um combo De dano, ó Tá vendo Mais dano aqui Agora tem parte de corte Com perfurante Tá vendo Um glacéuzinho Tá E um berserk Tá Porque ela já tem tóxico Então a gente já tem aqui Já, ó Um, dois, três, quatro Cinco elementos Beleza O alcance O alcance vai de gosto Eu gosto de tomar Com alcance Tá gente Se você quiser trocar Por uma outra coisa Vai ter uma coisa Bem forte aqui Viu Pra jogar Viu Mas como eu gosto De ter alcance Tarei pra fazer Outras coisinhas Aqui também Tá Mas pode Você pode Tá Fazendo um teste Aumentou um pouquinho Mas aí Eu gosto Com alcance E tal Beleza Seguinte Vamos mostrar A Bíblia da Garuda Tá Que te fez Ele deixou o alcance A duração Não precisa ser tão forte Eficiente Ele deixa normal Tá E aumenta um pouco a força Vamos mostrar um pouquinho O que que ela é Aqui nas habilidades Vamos lá A habilidade da Garuda Tá Vamos pra passiva dela Gente O que a Garuda tem Conforme a Garuda Se aproxima da morte Seu dano aumenta Em até 100% É interessante Pra uma Bíblia Ela atacará Com suas lâminas Caso nenhuma arma branca Esteja equipada Ela atacará Com suas lâminas Caso nenhuma arma branca Esteja equipada Tá Será que ela influencia? Não influencia Acho que não Mas é bom Que eu mante o dano Então beleza Vamos lá Primeira habilidade Absorve a energia vital De um inimigo E use-a com um escudo Que captura o dano Tá Então vou apertar Uma primeira vez Isso ocasiona Morte instantânea De inimigos Significamente Enfraquecidos Carregue Para canalizar o dano Capturado De um projeto explosivo Custo 25 de mana Alcance 39 metros Duração 14 segundos Saúde para escudo 10% Limite de abate 50% Tem um combo 4.8 Drenagem de carga 50 por segundo 50 Raio de explosão 13 metros É que a galera Joga o escudo Aperto 1 Pela imagem Aqui gente Ela tá ali Com o escudo Tá vendo Tá com o escudo Bateu Bateu Pega Aperto Achei de novo 1 E solta o escudo E solta o escudo Não sei se vale a pena Usar esse escudo Se é um escudo Vou deixar com ele Usa minha aranha branca Segundo Empalem inimigos Para um altar Com garras E fornece saúde Para Garuda E seus aliados Vamos ver lá Na animação Ela deve empalar o bicho Empalou ele ali E tal E deve dar vida Provavelmente Para ela Raio de duração 50 segundos Saúde por segundo 56% É legal Dá um daninho aqui Dá para dar uma cura Terceiro Garuda sacrifica Sua saúde Para gerar energia Tá Tipo Tenho humano Aperto Aperto 3 Aí fica com metade Da minha vida É isso E me dá energia 35% Interessante Aí O que acontece aqui Quanto mais Posta da morte Ela aumenta Meu dano Então Vamos ver o 4 Carregue Para expandir A área Alvejada E solte Para lançar As garras Da garuda Em todos os alvos Alvejantes Inimigos Inimigos Superviventes Serão afetados Por sangramento Dano Ah Dá um Último dano de corte 316 de corte Duração 7.25 segundos Chances 100% Então vale a pena Usar o 4 Em vez de quando Tá gente Tá Então eu vou estar Usando 1 Aqui Para me Para estar Usando a minha mana Vou usar o 3 Aqui Não jogo muito De garuda Estou fazendo Estou fazendo Uma mídia Na cabeça Que eu posso Fazer Vou lá Aperto O 3 Se não Gimana Tá Aperto o 3 Vou apertar o 1 Que é o escudo Aumentar meu dano Se o bicho pegar Eu aperto o 2 Para me dar vida Né E o 4 Vai dar muito Sangamento Nos bicho Vamos lá Ver o que vai dar Isso aqui Vamos lá Então vamos Para build Que eu achei Eficiente Lembrando Temos aqui Um reator Instalado Para duplicar E apenas Um mod Uma forma Instalada Coloquei um guard Uma energize Aqui Tomou com um flow Aqui Alcance Joguei um alcance Aqui Aqui Minha melee Para dar dano Também Não tem outra forma Bota aura Senão não teria espaço Suficiente Para colocar isso daqui Colocamos um força Aqui Beleza Mais força Mais força Ok A conjuração Eu não sei se é muito lenta Mas como não tinha Outro para colocar Eu prefiro Com essa daqui Tá gente Transcente Constituto Também Mais força Para habilidade Menos duração Até isso aqui Eu até poderia tirar Mas eu não sei se essa força Vai influenciar aqui Também Deve influenciar em muito Vamos ver aqui Vou tirar um pouquinho Aqui Só para tirar uma dúvida Vou tirar aqui O Transcente Fortitude Vamos aqui Alcance Duração 20 segundos Deixa eu ver aqui O 3 Não influenciou nada Aqui Alcance Duração Saúde por segundo 42 E aqui Alcance 89 metros Duração 20 segundos Drenagem Vamos ver A força Aqui Saúde Para o escudo Duração Duração E afetou Vamos manter Essa habilidade Acho interessante Para ter uma força Mais nessa habilidade Aqui Acho que a força Vai durar Mais aqui Está vendo E aumentou Ali Minha Multipladora E dano Por captura 3.38 Para 4 Vamos manter Isso aqui Adaptation Para ver Se eu ganho Do tranco Lá Junto Com Nossa Deixa eu Vou aqui Para vocês Entenderam O que estou Fazendo Aqui Seguinte Adaptation Isso aqui seria O único Que eu tenho Dura para dar Mais um pouco De escudo E tal E Vou aguentar Um pouco Do tranco Não sei Se leve O cento E poucos O bicho Vai Trucidar Para melhorar Minha conjuração Daqui perto De esse De um Aqui Solto Sem querer Rapidinho Conjuro Ele E o 3 Também Vamos ver O que vai Dar Aqui E o mais Força Aqui Acho que Ela vai Aguentar O tranco Eu estou Usando A celta Mas Dá uma Pau Que eu estou Usando Tanto Essa celta Aqui Que enjoado De ver Essa celta Beleza Dá uma Pausa Estou Usando Minha Nucor Depois Beleza Aqui Só Os cabelos Faram Para caramba Que é Horrível Para um Ponto Daqui a pouco Não sai Mais Para nada Horrível Jesus Que ele Amado E aqui A minha Melizinha Que aí Sim Que eu Já Olha A diferença Olha Que No talo Tá Então Quando Poucos Usam Riven Essa arma Aqui Estamos Aqui Ó Tá Essa Aqui Tá Legal Em Besec Com Strike Aqui Um Pouco Mais Alcance Beleza Tá Um Viralzinho Bom Né Tá Com Dano Legal E Vamos Para a Cabeça Agora Show Deixa eu Deixa eu Tocar Uma Dural Aqui Não Opa Vamos Tacar Aqui Minha Naramon Por que Tô Usando Naramon Gente Ó Pra Usar O Power Spike Beleza Show Então Vamos Lá Para o Video Porque Meu Como Não Cai Se Eu Estou Matando Um Bicho Lá E Estou Vindo Destacado Depois Eu Não Acho Ninguém Demora Para Achar Outro Inimigo Vai Para Zero Aí Os Bicho Level Alto É Bom Mantém Isso Ativo Beleza Então Vamos Lá Para Build Que Usado Seja Deus Quiser Vou Deixar O Jogo Solo Tá Solo Tá Solo Aqui Tá Lembrando Faça Com Amigo Tá Eu Estou Indo Solo Para Poder Ver Se A Build Gwent O Pertei 3 Já Deu Mana Ali Perto 1 Ah Não Tem Um Alvo Tem Que Achar Um Bichinho Para Me Dar Mana 1 Aí Já Pega O Escudo Aqui Vamos Estacar Aqui Vamos Ver Aqui Tá Me Dando Mana Aqui O Bicho Tá Ficando Forte Vamos Ver Aqui É Porque Esse vídeo Como Eles Arrancam Mana Estou Estacando Alguma Coisa Aqui Olha 12 Rapaz Dando Aumentando Demais Vou Vai Tar 1 De Novo Acabou Minha Mana Cadê Você Vem Car É Você Aqui Meu Escudinho O Bichinho Ficou Forte Gente É Minha Duração Que Pouco Mas Se pegar Bastante Bicho Rápido Aqui 1 Aqui De Novo Usa 4 Uma Vez Eita Joguei Caramba Que Lata Olha Só Ai Vai Procando Quad Gente Olha Você Viu Olha O 4 Rapaz Vai Metendo Bala É O Garuda É Bacana Gente Combo Tão De Mana 3 Não é Cachorra Ah Tutuca Eu esqueci De Você Tujuquinha Se Você Não Tem Vai Lá Pega Um E Morde Lá Os Bagos Dele Vamos Lá Vamos Ver Aqui Ai Pode Que Bicho Jogando Alguma Cois Vim A Peste Oh Que Você Oh Rapaz Ah Isso É Isso Que É Uma Ah Isso Que É Uma Um Sabotage Deixa Nem Matar Os Bicho Oh Shit Tá Bom Já Que Sabotage Deixa Eu Ir Rápido Aqui Nossa Senhora Um Aqui Vamos Lá Tá Batendo Tá Descente Bata Bichinho Ali Rapaz Gostei Garudinha Ela Bate Gente Tô Pensando Uma Bidezinha Parruda Pra Bichinha Ali Viu Cadê Gostei Isso Aqui Hein Olha 200 Onde Vai Sacando Ali Olha Talvez Eu Podia Aumentar Minha Duração Aqui Olha Olha Em cima Tá Marcando 251k Nossa Vamos Lá Opa Achei Legal Vem Que A duração Acabou E Eu Prego Tudo Vamos Lá Mira Minha Mítima Sapeca Ele Eita Ela Gira Manda Sem parar Gente Ela Delícia Ela Precisa Nem 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 Pensei Nem Nem Ela Mesmo Dá Ah Minha Vida Quando Morreu Ah Peste Eu Fiquei brincando Aqui Ui Não 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 Aperta Muito 3 Não Gente Eu Fiquei apertando 3 Toda Hora Aqui Eu Fiquei apertando 3 Use 3 Como Moderação Se Você Usar Muito 3 Você Fica Pouca Vida Beleza Eu Fiquei Aperta 3 Ali Oh Ai Não Eu Fiquei Direto Ali Ah Nossa Arrancou Minha Mana Aqui Posso Pegar mais 3 De uma vez Apertei 3 Olha Você Aperta 3 De novo Vixe Maria Você Aperta 3 E 3 Nossa Vida Vai Impulsar Olha Apertei De novo Vixe Maria Socorro Não Tenho Vida Nenhuma Eu Tenho O que De Vida Não Tapa Vixe Vixe E Dois Aaaaa Cheio De Mana Tá Dois De Vida Fica Rapaz Já Estou sem Vida Mesmo Puxo Vixe 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 Pua Legal Bichinha Rapaz Bichinha Parrudeira Só Que é o seguinte Estou Com Espera Atenção Estou Fazendo Um Jogo Né Vamos Onde Eu Estou Aqui Baixo Aqui Essa Porcaria Vou Até Pular De novo Que Essa Desgraça Fica Arrancando Minha Mana Tua Porrada Que você Acabou Aqui Ó Então Não tem O Vida Sem Mana Aperta Um Aqui Ó Picar Bichinha Aqui Ó Lá Legal Aperta Um Tá Beleza E Palou Ali Cede Mana Aperta O Três Aí Depois O Dois O Dois Ah Impala Bichinha Deixa Bichinha Não Bato Nele Posso Sacar Combo O Bicho Batendo Em mim Ah Pede Nas costas Toma Aqui Você Também Toma Ah Vamos lá Agora tem que ir aqui embaixo Sai Peste Deixa eu pegar aqui Pega Negocio Negocio Aqui Joga Ali Dentro Põe Ali Agora Sobe Ali Se os Bichinhos Deixar Subindo Esse cano Aqui Cadê Tem que vir Aqui Ó Não tem Ninguém Aqui Vai Atrapalhar Ninguém Vai Hum Tá Tá Não tem como apertar Ó Olha Me atibala Ali Mete bala Mete bala Mete bala Mete bala Foi Explodiu Agora corre Corre Vamos ver se é amanhã Se alguém aparecer aqui Você usa o 1 Ah Mas o fogo Vou morrer Ai Meu Deus Céu Esqueci Pra ter o 2 Agora Eu já tô Ferrado Usa o meu Bichinho Que eu tô É Cadê Onde eu Ixi Calma Não tô atrapalhado Pera aí Quanto que é Pro baixo Não é pro baixo É por cima Ô mapinha Pera aí Pera aí É puro Aquele cantinho Ali Sai Parar ele Apertar o 3 Beleza Tem muito fogo No chão É Bichinho Vou passar aqui Não Pra não Me queimar Tá Mantendo sempre o 2 O 1 ativo Por causa desse escurinho Aqui Ai Meu Deus Céu Tô comando Que abre alguém Aqui Ah Miserável Deixa eu pegar Aqui Ó Ah Vou voltar lá Perto o 3 Cadê Pego o 1 Ah Você me tirou Nossa Traíra Maldito Ó Aqui Você Eu não sei Se eu vou Corre pro fogo Se eu for ali Com essa festa Aqui Ó É Se for na manhinha Vai Tá vendo Gente Mas se for correndo Igual um louco Que eu fiz Toma uma piaba Morre rapidinho Ai Aqui Ó Tem fogo no chão Ah Apertar o Y Vai Ah Vai Ai Pode apertar o Y Gente Eu apertando aqui Porque o Y É o atalho Pra Vamos embora Então agora Ah Devo fazer a missão Vou jogar um pouco mais Com ela Porque a bichinha É interessante Gente Preciso de vida Aqui Ó Cadê o Peta um ali Sapeca alguém Ali Ai Ai Esse fogo Tá me matando Maledito Eu apertei o 3 Ali É Não tem vida Né É Acho que Vai um aqui Sapeca ele Toma 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 Esse fogo Tá forte Pra cacete Eu pisei Ali Ó Vou dar o 3 Aqui Sapecou Pronto Nossa Que escuridão Que tá aqui Vai pra cá É o fogo Que tava No meu pé Queimando Gente Foi difícil Mas eu passei É que eu não jogo Muito com a garuda Confesso Mas calma Que a gente vai Depois E vamos jogar Mais Essa desgraça Vamos jogar Ná Essa é o Naido Sem uma pá de bichinha Que eu tenho que jogar Muito ainda Viu Mas você viu Que mais ou menos Com a matemática Dele Aí É ficar vivo Eu acho que vai ser Muito fácil Eu levei o mais baixinho Aqui Você viu Apertei o 1 Apertei o 3 Primeiro Aí sugou Tudo na minha vida Só que eu pisei Queimei a sola Do sapato E já era Não teve jeito E antes de finalizar O vídeo Vamos fazer um agradecimento Pessoal Que tá contribuindo Com o canal O Lucas O Kratos O Wesley E o Lucas Lessa Os dois Lucas Tem o Lucas Do Yozazo E o Lessa E os apoiadores Do canal Estão evoluindo Tem o meu chara E o Dan Gomes E o Belkitt Tá E aí Não esqueça Na quarta-feira Tem live Segunda Quarta e sexta Tem live Se inscreve no canal Peça o sininho E os paranóis Tudo aí Pra gente Tá jogando E brincando A garuda É legal Tem que ter Mais um pouco De prática Porque eu não sou Aquele cara Que joga Vamos mostrar Uma listinha O que eu jogo Pouco Valbano Joguei pouco Reverand Joguei pouco O Kitab Joguei pouco Gauss Também Naidos Banchitos Que eu joguei pouco Em Valkyrie Excalibur Windel Excalibur Umbra Ash Baruk Chroma Gargaruda A mesa A Meg A Mesa A Nyx O Oberon Os Efi São pelas Que eu joguei Muito pouco Então Estamos aqui Buildando E testando O nosso teste Não é simulacro Não Rapaz É aqui É na porrada Aqui Vai Tomar ali Porrada Deixa o like E até mais tarde Até amanhã Não sei Mas todo dia tem vídeo Deixa o seu like Valeu Tchau